Olá para você que nos acompanha, tudo bem? Quer saber quais são os eventos online realizados pela FDF nesta semana? Então vem comigo! Do dia 15 ao dia 18 de dezembro, será realizado, de forma remota, o quarto encontro nacional de ensino coletivo de instrumento musical, o ENEC. O evento será unificado com o quarto encontro do Fórum permanente de ensino de instrumentos e escolas especializados de música da Associação Brasileira de Educação Musical. A Escola de Música e Artes Cêntricas da UFG está na organização, juntamente com a equipe do Centro Cultural UFG. Por causa da pandemia, vai ser tudo ao vivo via plataforma digital, com a participação de diversos músicos e educadores. Para mais informações, acesse o site. E nesta terça, tem a abertura da exposição Rede Saberes e Ocupação, em comemoração aos 60 anos da UFG e aos 50 anos do Museu Antropológico da UFG. E nesta terça, temos mais um programa da série Mato Tanto, transmitido na TV UFG e no canal do YouTube ADIFG Oficial, todos acessos às 5 e meia da tarde. O tema da semana é Trajetória de Apropriação de Tecnologias, Aquém e Além da Pandemia. O mediador será o professor Joni Echalar, da Seduc, e a convidada da vez será a professora Joana Peixoto do Instituto Federal de Goiás. Gostou das dicas? Então aproveite, se puder, fique em casa. Cuide de você e de quem você ama. Até a próxima. Tchau, tchau!